Oi gente, dona Nil quando pega um prato bonito ela dá risada, ela conversa, quem quer comer comigo gente, almoçar comigo, quem quer ó, franguinhozinho maravilhoso, daquele jeito que dona Nil sabe aprontar, aí Rafa diz, faça ideia, né Rafa, tá vendo dona Nil dizer que sabe aprontar a comida, você achou gostosa? Meu filhado diz que a galinha tá gostosa, né, ele tá dizendo, eu também tô dizendo que eu fiz, né, agora se vocês vão achar ninguém sabe, né, mas pra mim tá bom gente, Oi gente, bom dia, boa tarde, eu tô dando risada, mas tô demorando de chegar lá onde eu quero, né Bom dia, boa tarde, não sei que hora vocês vão ver esse vídeo aí, ou boa noite, né Ou até de manhã cedo, se vocês verem lá, ó, lá aqui pra dentro, ó E vocês aí que inscrevam no meu canal aí, que eu tenho certeza aí, eu tô indo pra sua cara aí Eu vou ter que ir me assistindo sem inscrever no meu canal, viu Inscreve pra ajudar a dona Nil, tá bom Dona Nil só recolendo aqui o macarrãozinho, ó Maravilhoso Fora, Tauzinho Fora Aqui, ó Tá bom? Toma aí, abre a boca aí, antes de botar o seu Vou botar o meu na minha, vou botar a boca em vocês aí, chega aí, vai, 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 vai Pula a tela aí, gente Você não tá dando nem pra ver meu percoço, ó O prato tomou conta, não foi? Não vai ter que dona Nil come muito não, viu? Vocês não querem mais dona Nil quer Gente, ó Uma pimentinha Ó Ô Rafa Se quiser entrar pra cá, tem que entrar Assiste a televisãozinha ali, ó O Rafa, essa galinha é gostosa, né, Rafa? Ô Rafa, por quê, Rafa? Ela tem diferença das outras, hein? Rapaz Tem galinha assim que ele come, sente que ele é amiz que veio Não, bota o vaso na pia É, me bota o vaso na pia Não vou parecer, não Ah, gostoso O que vai ficar, né? Hum Codô 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 E as duas mãos. Olha aí, ó. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Ô, Sara, Ciara, Anitta, Estéia em Salvador aí também, Anitta em Santa Catarina. Maria Inalapa, Ciara em Baitá. Vem, gente, comer comigo, ó. Você vem almoçar comigo? Vem, ó. Tá do mesmo jetinho da comidinha que vocês saem aí, ó. Tenho certeza, ó. Aqui é o subcu da sujeite, ó. Traçando ela. Traçando mesmo. Esse subcu gordinho. Gente, olha. Meus irmãos aí de Rondônia. Guinaldo, Maria. Todos vocês aí, viu? Deus abençoe a vocês. Meu outro irmão também que eu não conheço aí. Eu não sei que ele mora num... Não sei que é Mato Grosso. Vocês estão me assistindo aí. Que Deus abençoe vocês, viu? Santo também aí, meu irmão santo. Um abraço e um beijão pra vocês, tá bom? Um abraço e um beijão pra vocês, tá bom? Eu quero logo. Eu quero logo. Trai. Deixa eu comer esse daqui Só não vou dizer que aqui é o cu da sujeita Não, subi cu Olha Deixa eu comer aqui Deixa eu comer isso Deixa eu comer Deixa eu comer Tá vendo minha boca remoendo aí em cima dele Deixa eu comer Tá vendo? Essa anilzinha não é fácil Deixa eu comer Não lembro que você não tá com fome não Você lavou a comida todinha Deixa eu comer Vai fazer, mãe Eu vou comer tudo Vou comer tudo, tá vendo? Bora, tchau Vou levar com o peito Vou levar a farinha Hoje a gente vai deixar uma pontinha desse molho Você lembra aí naquele dia que eu falei que fiz um molho aí que tinha mais caldo que outra coisa? E a pimenta foi pouca, até hoje tá rendendo, ó Bora, eu quero Então, vou pegar Tá aí, empurrando a comida pra um gafo com a pátria Vou comer Tá ardilosa, gente Mais arde, viu? Você reparou, Rafa? Aquela arde Acho que é a moda do óleo que a gente bota Gente, comigo, viu? Uhum Tô comendo Tô comendo farinha Ô, hein, pelo amor de Deus Nem você se amou, cara Deixa eu comer Tô comendo A menina comeu a comida todinha Largou a comida toda Vai dizer que não largou tudo Só comeu o pedaço do frango Largou tudo, tudo Se tá com a barriga cheia Que veio da escola Merendou da escola Merendou a merenda que levou Merendou a merenda que teve lá Aí não diz assim Eu não quero Mais tarde eu quero Quero, quero Largou tudo Agora tá querendo comer farinha Porque eu falei que a farinha é redondinha Mais boa e sei o quê Ô, meninazinha Complicada Gente Vocês que não tiver esses povos Dentro de casa Peça a Deus que nunca esteja Mas se tiver Tenha paciência Que é ter paciência mesmo Porque Aguentar Tem que ter paciência Ó, gente Isso aqui, ó Suquinho de limão Limão Como é o nome do limão, dona Nil? Como é o nome dele? Limão Siciliano É, de notar Mamão Siciliano Mamão não Limão Desse tamanho, gente Ó Meu menino Dois caroços Ó, me vença Ele tá lá pro lado Deu, vence Tem tempo isso Aí trouxe dois carocinhos E me deu Isso, ó Esse limão Ele não bota muito não Não tem caroço não O rapaz só tirou dois caroços E me deu Me tirar a semente Aí eu plantei Por isso que é bom a gente plantar A gente tava falando pra Rafa O rapaz tava trabalhando aqui Aí eu plantei Nasceu um caroço O outro não nasceu Quando ele tava desse tamanho Assim, ó Aí eu peguei Ranquei Mudei de lugar Porque lá em casa Nasce tudo quanto é de limão Aí marquei o lugar Foi crescendo Porque, gente O ano passado Ele botou Parece que foi dois Ou foi três Não passou disso Grande Já esse ano Já disse Botou parece que uns oito Gente, mas é um suco Tão gostoso Gostoso Que o suco do limão rosa É gostoso Mas o suco dele Perde E ele tem muita água Muita água Foi dois limões Que eu fiz aqui, ó Já beberam já Um dois limões E ele tá bom Tá forte Dá pra vocês ver Que não é água pura, né? Eu bebi o meu Agora eu vou beber A parte de vocês Tá bom, gente? Beber um tanto De vocês aí, ó Vou oferecer Se vocês Quem quiser aí Faça o lado De cada tela Do celular Que eu vou dar pra você Bebe esse Se quiser mais Dá dor E se não quiser Eu vou beber Vai fazer o quê, né? Mas vou dar um tempo Pra vocês chegarem aí, ó Venha beber Aqui, ó O suquinho de vocês aí, ó Tá aí Meu seguidor Minha seguidora E aí, como é que estão Vocês, vocês estão bem? Ô, gente Vamos aí Vamos aí Forcinha pra dona Nil Bater os dez mil dela Forcinha aí Forcinha O nove mil já foi Como eu falei pra vocês No dia que eu fiz Eu falei Gente, eu bati nove mil Escrita E com a fé em Deus Eu quero ir mais longe Quero ir o dez O onze O doze O treze E aí vai Tá vendo? Redobra Ai, gente Vamos, vamos, vamos Porque tá muito devagarzinho Viu? Você não quer ver dona Nil Chegar lá, não? É? Inscrever lá no canal Lá Não fica só curtindo, não Viu? Pra curtir Tem que espiar Tem que escrever primeiro Pra poder curtir direitinho Escrever, dar o like Ativar o sininho Que eu não sabia Olha, dona Nil Tá muito sabida Pra quem não sabia de nada Você escutou? Ativar o sininho Ó O coraçãozinho Que o motor Pusou tá aí Eu acho quase Desse povo aí Que tá assistindo Aí os vídeos Que eu tô assistindo Tá vendo Que eu não tô mentindo É É dificilmente Eu esquecer Agora o like Eu não esqueço Pra ninguém Porque assim que eu abro o vídeo A primeira coisa Ó Primeira coisa Que eu fico com medo dele Eu entretenho em alguma coisa E acabar Eu não dar esse Esse aí é o primeiro É E aí depois Eu vou ver um sininho E o coraçãozinho Que eu boto Mas Mas Ainda tem Ainda tem ainda Se por acaso Eu dar o negócio O like Aí eu dou o like Aí vou fazer alguma coisa Se acabar Eu vou lá de novo Aí vou lá O coraçãozinho E o sininho Faça aí Faça comigo aí Como eu faço com vocês aí Viu gente O canal de vocês aí Viu Como eu sabia Como eu não sabia O que era sininho E não sabia Onde botar o coração Depois que minha menina Ensinou Estou fera Fera Me aprendi Esperei Bati papo Dando um tempo Vocês não veem Estou bebendo Está vendo Seguidora Olha gente Eu ganhei Fico toda besta Foi ali Que me deu Eu não digo Nem a seguidora Eu falo o nome A seguidora Lili Lili A esposa de Marcelo Deu um pra mim Um pra Josinha Eu acho que aqui Eu morro E ele ainda fica E ele ainda fica E quem ficar Vai zelar né Quem sabe Que eu zelo Eu gosto Aí quem ficar Aí quando eu ir Vai zelar dele Ele vai com Dois e meia não Obrigado Que Deus te abençoe Todo dia que eu pego Aqui Não é só porque Eu estou com o seu copo É que eu agradeço A Deus Por as pessoas Nem que a pessoa Que não gosta de mim Que não vai com minha cara Não inscreve no meu canal Mas eu sempre peço a Deus Pra Deus né Abençoar essas pessoas Mais e mais e mais Né gente A gente nunca põe Talgando perna em ninguém Né Ô Jesus Ó Dá pra passar aqui não Ai meu Deus É gente Tinha a barriga meio Comi pra vento Tomei dois copos Desse aqui ó Agora só que esse O último eu vivi cheio Primeiro Já esse eu não botei cheio não Porque eu fiquei com medo Com o seté O baque lá Pra sair pra pegar Aí O pedaço da tela Não estourar aqui ó Não bater aqui O copo balançar E derramar No melamida Aí eu já botei Não preveni Porque quando alguém Sai de lá pra cá Aí não Assim não O copo não sacudir Não derramar Aí não botei cheio Não botei por aqui assim Sou realista Eu digo Agora quem vem de lá pra cá Vai beber Eu boto mais Mas não botei cheio não Mas espere Pra ninguém aparecer Eu fazer o que né gente Ô gente Vocês vão lá No meu quad Ai meu quad Lá Lá no quad De dona Nil Viu Vão lá Assistir lá Dar o coraçãozinho Eu vejo um cara De carinha lá Me olhando lá Um está lá Tem gente lá Que tá com dois Três Quatro Coração lá Um tá com coração Mas tem gente aí Que não me dá um Eu fico só assistindo Olhando lá E não me dá o coraçãozinho Porque eu não conheço Não é No YouTube não Mas eu só conheço Me assistindo lá Viu Se inscreva Viu gente Se inscreva lá Janelinha Gente Ó Aqui esse dente Bicho bonzinho Eu pensei que tava furado Olha aqui Janela Ainda bem Meus dentes Não é espacioso Tudo estreitinho Dente de bebê né Que é assim né Minha mãe dizia Que meus dentes Aqueles dentes Como é o bote Mas como é Dente de lente Que é bem miúdinho Estretito Ainda bem né Por ou menos Por ou menos Nessa parte Eu não saí mal fabricada Porque a pessoa Feia Boca feia Dente feia Ai Por ou menos Tive uma presença né Ai ai Gente Eu tô brincando Deus abençoe a vocês Deus abençoe a mim Que nunca falta nada Na mesa de vocês Nem na minha Tô bem Tá bom gente Ó Todos com Deus É porque eu gosto de brincar Eu gosto de brincar Gente ficar triste pra que Não vai levar pra lugar nenhum Se eu ficar triste Zangada Vou morrer Se eu ficar alegre Vou morrer Então vou morrer alegre Vocês vão botar Quando botar um cachorro E ainda vão ficar assim Aquela carinha assim Sorridente Tem uns que morre A gente olha assim né gente Encaro que é o jeito Mas tem uns que a gente Cuta mais Olha e dá vontade né Então Vou ser dessas Ai Beijo 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 Um abraço pra vocês aí Vem cá Ô gente Que abraço forte Deus abençoe